E aí meus amigos, beleza com vocês? Bom, comigo tá tudo bem, ó, antes de mais nada aí galera, já quero tá pedindo desculpa aí pela, pelo cenário aí, acho que a gravação não vai ficar muito boa, porque a parede do quarto é branca, a luz é branca também, então não sei como vai ficar, mas enfim rapaziada, é que eu tava aqui acompanhando o meu canal aqui, né, já vendo alguns comentários, já deixando a resposta de alguns comentários, e eu já vendo aqui né, rapaziada, do vídeo aí, do último vídeo nosso aí que eu postei aí, né, o que vocês acham aí de eu tá comprando um caiaque, e eu já me decidi se eu vou comprar ou não, mas primeiro de tudo, quero tá mandando um abraço aí pra todos vocês que deixaram o seu comentário aí, isso é de muita importância para mim, tá, e muito obrigado aí pra todos vocês que são inscritos no nosso canal, eu garanto aí que vai vir muita aventura aí pela frente aí, e eu quero tá compartilhando com vocês aí, certo? Bom gente, é o seguinte, então, eu decidi comprar realmente o caiaque, sim, é, já tava vendo aí já alguns sites aí, algumas marcas, e eu já me decidi, na verdade já comprei, já, já feitoei a compra aí, tá, o modelo é o Robalo Pro, da marca, é, Kayaker, eu vou tá editando esse vídeo aí, vou tá deixando aí a foto dele com as especificações, e vocês já vão deixando aí, galera, ó, os seus comentários, se foi uma boa escolha, tá, se você tem, já fala aí, se não tem, se já teve experiência com esse caiaque, por favor, é, esteja passando aí para nós aí, e eu acho que esse caiaque aí vai me atender bem, porque eu tenho um Porsche pequeno, então eu acho que vai ser bacana, assim, e vai ser um trabalho muito legal aí, vai ser uma nova aventura, vai ser uma nova experiência, e assim que ele chegar, já vou tá filmando ele também, é, mostrar como que ele vem, como que ele é, tá ok? Vou tá disponibilizando aí também um contato de quem eu comprei aí, e vai ser muito bacana, assim, viu gente? Tô ansioso já, é, hoje é dia 30, né, do mês 8, eu acredito que já, então, lá para segunda-feira, ou para domingo, né, eu acho que ele já vai tá chegando, sim, aí eu vou tá filmando aí, mostrando para vocês, gente, já vai se inscrevendo aí, galera, vai se inscrevendo aí, já acompanha, já vai acompanhando esse trabalho aí, essa nova aventura aí, vai ser bacana, gente, né, logo de início aí já vou tá avisando, hein, galera, ó, não vou tá pescando, não vou tá pescando, mas vou tá indo para a água com ele, vou ver como que é as remadas, vou ver a estabilidade, né, e vamos devagarzinho aí, galera, então, se você já tem experiência, já vai se inscrevendo aí, comentando aí, mostra aí o que que eu já devo fazer logo de início, tá? é, é, muito bacana isso aí, na verdade é muito importante para mim, beleza, gente? Então, um abraço aí, ó, galera, fiquem com Deus e não se esqueça, gente, deixa aquele super like para nós, beleza? Um abraço, rapaziada, fiquem com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus